Olá família abençoada e maravilhosa do canal Everson Cadu Ribeiro, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais, seja membro, compre um valeu demais para apoiar o canal Everson Cadu Ribeiro. Para formar uma corrente poderosa e forte, sempre escute pelo canal do youtuber Pacto de Lucifer, Pacto de Lilith, trabalhos para o amor, trabalho para afastar o rival, esta oração nunca vista no canal do youtuber, é uma oração antiga e muito forte e perigosa e poderosa, faça com muita fé. Vamos a oração Meu Exu Tranca Rua das Almas Exu Giramundo Vós tenho o poder de transformar e realizar todos os meus pedidos e todos os meus sonhos Na força do amor eu peço que amarre para mim e me traga nome da pessoa amada Para minhas mãos só dependo do Senhor Exu Tranca Rua das Almas Exu Giramundo É só vós dar uma ordem A sua palavra, a sua energia, a sua luz E tudo se realiza E as forças e toda a sua força é poderosa A sua falange é enorme dentro do reinado que o Senhor tem Exu Tranca Rua das Almas Exu Giramundo Tenho o seu reinado de legiões e poderosas forças Com o seu poder de trazer agora amarrado o meu amor Nome da pessoa amada Me traga nesse momento agora de rastro Conceda para mim A pessoa que eu amo e desejo que venha nas minhas mãos Para os meus braços E sempre se faça presente Para mim Eu te imploro Vá com a sua falange Exu Tranca Rua das Almas Exu Giramundo E me dê para mim Nas minhas mãos Esteja em meus braços Salve o seu poder Exu Giramundo Salve o seu poder Exu Tranca Rua das Almas Eu peço Que vós corra a sua gira E me traga amarrado Nome da pessoa amada Eu estou orando E te pedindo O teu clamor E a sua força Para que chegue Mais perto de mim A pessoa que eu desejo e quero Vós tem o poder De descer E trazer para mim A força Ou Por amor Entre em sua energia Na sua força Me amarre Nas forças Do Senhor Use Toda a sua energia A sua magia O seu feitiço E me traga Agora Nesse momento Amarrado Salve Exu Giramundo Amarre para mim A pessoa que eu desejo E quero Nome da pessoa amada E me ajude Nesse momento A trazer a pessoa Que para mim É toda especial E maravilhosa Entre nesse momento Em seu corpo Domine a sua mente E a sua alma E seu espírito E quando for dormir Esteja sempre ao lado Dela Ou dele E convença Que eu sou A única pessoa Da sua vida O amor Faça crescer A cada dia E seu coração Seja cada vez mais Forte Para ao meu lado O amor Entre E torna a entrar Dando nesse momento A energia necessária Para trazer Para os meus braços Nome Da pessoa amada Dentro de seu poder Exu Giramundo Exu Tranca Rua das Almas Hoje venho E me atenda Os meus pedidos Eu quero Nesse momento Que vós Possa correr A sua gira Tanto vós Como Exu Giramundo Exu Tranca Rua das Almas Levante A sua força Cubra Com a sua capa E me traga Agora Fazer O seu pedido Salve Salve Exu Giramundo Eu tenho fé Nas suas magias Nos seus feitiços Vós Vós é poderoso Que seu santíssimo poder Agora Nesse momento Caia Sobre a pessoa Que eu quero Nome Da pessoa amada Salve Salve Exu Tranca Rua das Almas Larue Exu E me traga De rastro Apaixonado Cheio de amor Para me dar Para mim Eu suplico Exu Giramundo Salve Seu poder E sua força E sua força E sua força Que realize Para mim Amar 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 Nesse momento As suas forças A sua energia E na sua luz Nome Da pessoa amada Vem Vem agora Nesse momento Em nome De Exu Tranca Rua Das Almas Faça Faça ficar Louco De amor E de tesão Por mim Fique Com muita paixão Seja ligado Em seu reinado Exu Tranca Rua Das Almas Exu Giramundo Tu vai Me dar Para mim Com toda certeza E correr A sua gira Eu serei fiel Nas suas energias Na sua força E sempre farei Aquilo que for Necessário Para que Vós Me traga Para mim E que possa Realizar Os meus pedidos E estará Amarrado Nesse exato Momento Em seu poder Exu Tranca Rua Das Almas Exu Giramundo Eu preciso Que nessa hora Corra Sua gira E deixe Louco De amor Por mim Que não suporte Ficar longe De mim Sequer um segundo Não dê paz Não deixe dormir Não deixe comer E nem beber E não deixe se aproximar De nenhuma pessoa Nessa terra Fique longe De todas as pessoas Mantenha Dentro Da casa dele Salve Exu Tranca Rua Das Almas Salve Exu Giramundo Vós tem poder E sei que Vós vai realizar Todos Os meus pedidos Que assim seja E sempre serás Para todos Sempre Amém Salve Exu Tranca Rua Das Almas Salve Exu Giramundo Larue Exu Amor